Estamos quase já nos instalando, vai ser o prédio antigo Telepisa em frente ao Karnak, já está em obras para formatar da maneira adequada para receber os idosos. Eu queria que até o dia 10 de maio estaremos já instalados e esse tempo é o tempo necessário que estamos elaborando os projetos, muitos voltados a ações culturais, ações educativas, na área da saúde. Por exemplo, estamos planejando um grande evento para o Dia Internacional do Idoso em outubro, vamos fazer um festival voltado exclusivamente para os idosos, para a terceira idade, estamos formatando esse tipo de evento e iremos fazer vários seminários regionais nos polos do interior do Piauí, envolver os idosos no mercado de trabalho, nas mais diversas atividades, fazer parcerias com a delegacia do idoso, Conselho Estadual do Idoso, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. Queremos ter uma atenção voltada sobre atendimento preferencial em bancos, empreendimentos públicos e privados. Queremos que o idoso tenha esse canal de comunicação, nos denuncie, para que a gente possa acompanhar, encaminhar para os órgãos competentes. Será mais um órgão, um canal de comunicação, mais um órgão de apoio que os idosos terão. E podem ter certeza, terá aqui o Marlos Sampaio, experiente na área do idoso, como fui delegado do idoso há 7 anos, para que a gente possa envolver. E isso só vai ser possível com os idosos, indo, nos reivindicando, nos cobrando, para que a partir das demandas que venham dos idosos, a gente possa formatar e dar as devidas prioridades.